Música Sabe, eu tô com fome Eu também tô, já são 4 horas da tarde já e a gente não comeu nada ainda Hum, tem uma máquina de pipoca que a nossa mãe deixou ali ó Por que a gente não tenta fazer um pouco? É, mas a gente nunca fez pipoca antes, pode ser perigoso, não pode? Hum, se você não quer fazer pipoca, o que a gente vai comer então? Não tem mais nada? Tá, tá bom, mas essa aqui eu faço, porque eu sou a mais velha, então eu tenho que fazer, tá bom? Então Clarinha, pega a pipoca Você quis dizer milho, né? Toma, tá aqui Isso, agora você tem que descobrir como que funciona isso daqui Hum Eu acho que tem que tirar isso daqui E colocar a pipoca dentro disso Os grãos Então vai, desde você que põe Pronto Eu acho que assim tá ótimo O que vocês acham? Eu consigo comer tudo isso? É, tá ótimo Agora põe lá logo em vídeo Pronto Pronto Agora é só ligar ali do lado Já tá pronto Pronto Agora é só esperar Nossa, que demora Não vai ficar bom se tem não Gente, vamos fazer alguma coisa? Pensando que eu acho que é uma história? Isso tá demorando demais É, vamos Eu concordo com ela Nossa, mas o que aconteceu aqui? É tudo pra fora Será que a gente ficou tempo demais? Esperando deixar a pipoca queimar e cair? Vocês são muito inteligentes Agora pega a pipoca e coloca em um pote Ah gente, olha o que vocês fizeram com a pipoca Tá toda quentada Ai que nojo Eu não vou começar em nem pensar E o resto eu vou colocar em um chum Ai Ai que nojo Minha torcida você estragou o negócio de fazer pipoca da nossa mãe Viu? Parabéns Ai foi vocês que me incentivaram a fazer esse negócio Nem vem Gente O que que tá acontecendo aqui? O que é que vocês fizeram? Quero uma explicação Foi ela, foi Alice Foi a ideia dela Foi ela que fez Foi ela que queimou Tá bom? Nossa, que mentira Eu falei que eu tava com fome Aí depois elas inventaram de fazer a pipoca Daí a gente fez tentar fazer sozinha Só que não deu muito certo Porque aí a gente queimou tudo Ai parabéns pra vocês Viu? Isso é muito perigoso Porque o negócio é quente Entendeu? Vocês não podem mexer com essas coisas Ainda por cima Queimar a pipoca Então quer dizer que esquentou mais ainda Olha, vocês nunca mais faz isso Tá? E além de por cima Deve ter quebrado o negócio de fazer pipoca Agora vocês vão ficar um bom tempo Sem comer pipoca Tá bom? Ah não Mas só vou com pipoca Então Quem mandou não me chamar pra fazer? E ainda tá queimado O que vocês fizeram Ai tá bom A gente pede desculpa Tá? A gente não vai mais fazer isso Acho bom mesmo Uhum